A Alemanha nas últimas décadas tem sido um celeiro fértil para pilotos de Fórmula 1 multicampeões mundiais como Michael Schumacher, Sebastian Vettel, pilotos que também fizeram sucesso e foram destaque em outras categorias como André Lotterer, que ganhou a WEC em 2012, ou mesmo Pascal Verlein, que ganhou a campeonata DTM no ano de 2015. Mas nenhum deles chegar ao pé dessa lenda que nós vamos contar no episódio de hoje. Mito absoluto que liderou uma corrida de Fórmula 1 com o pior carro do vídeo de largada e ainda possível em casa na Alemanha. Vamos abrir o caderno para contarmos a história do deus do automobilismo chamado Marcos Wilkerhock. Numa tarde chuvosa de 13 de julho de 1980 na cidade de Stuttgart, na Alemanha, cidade conhecida como a capital alemã dos carros onde você pode visitar o Museu da Mercedes e da Porsche também. Um lugar que tem castelos belos e maravilhosos como Bodensi, ponto turístico que só não visito porque, e unicamente porque a língua falada na Alemanha é um ask para aprender. Nascia Marcos Wilkerhock, filho de outro piloto de corrida chamado Manfred Wilkerhock. Outra lenda que passou na Fórmula 1, o pai conseguiu um quinto lugar heróico no GP do Brasil de 1982, pilotando um carro da equipe ATF, uma equipe minúscula da própria Alemanha que teve vários problemas de confiabilidade no carro nos sete anos que ela esteve na categoria entre os anos de 1977 a 1984. Ele também era sobrinho de outro piloto chamado Joaquim Wilkerhock, que apesar do nome que lembra para os telorias do Joaquim com seus doces pedaços da terrinha, era alemão também. E ele também tinha um outro irmão chamado Thomas Wilkerhock, que adivinha, era piloto também. Em resumo, era uma família cabeça de gasolina. Aí você pode estar se questionando do que Marcos Wilkerhock, com tanta influência em sua volta, acabou se tornando. Médico? Produtor de conteúdo de fita de vídeo de ginástica para a pessoa ficar pulando que nem maluca na televisão? Uma febre na década de 80? Aposto o seu like que ele se tornou um piloto de corrida. Mesmo que ele tenha passado por um trauma na infância após a morte do seu pai, Marcos Wilkerhock. Dessa vez eu não troquei as bolas, hein? Ao contrário de um outro vídeo, de outro quadro, que eu confundi os parentescos. Eu estava ficando após um toque numa disputa composição. Olha só, com o Ius Lestafen, o filho do Marcos Lestafen. O que é que ia ser a piquititinha? Você disse que Marcos Wilkerhock era pai de Marcos Wilkerhock. É porque está implícito que Marcos Wilkerhock era personagem da série Dark. Então ele era filho dele mesmo e aí ele morreu. O que estimulou o filho a seguir a carreira do pai para poder morrer de novo e ir nascer num filho chamado Marcos, entrando num loop temporal eterno a cada 33 anos. Voltando, o pai Manfred Wilkerhock morreu num acidente grave durante a banda Weiss AGT de 1985, uma corrida de longa duração que acontecia no circuito de Mossopport Park. Eu não quero dizer Mossopport Park, no Canadá. Não está escrito no caderno, nos livros de história e nem mesmo na Wikipédia se isso poderia ter sido um motivo pelo qual a carreira de Marcos começasse apenas com 18 anos de idade. Talvez tenha sofrido a síndrome do Bruno Senna. Ainda assim, mesmo com a idade tardia, não foi empecilho para que o nosso herói germânico mostrasse seus talentos. Ainda em 98, ele foi vice-campeão da Fórmula Koenig, uma categoria local com carros muito bonitinhos, lembrando um Fórmula 4, que revelou no Carl Schumacher que ganhou a categoria em seu ano de estreia em 88. E uma categoria muito segura também. Pergunta ao que não foi o Marco de Pau após uma manobra super ousada na pista de GFOs. Você nunca ouviu falar dessa pista? Confia nesse vídeo. Um episódio por dentro dos circuitos no link que está no card bem aqui acima. Nisto, o piloto evoluiu para a Fórmula Renault 2000, Fórmula 3, fez uma ponta na DTM no ano de 2004, até um terceiro colocado no campeonato da Fórmula Renault 3,5, que chamou a atenção da equipe Midland, devido a um contatinho que o piloto tinha com Colin Kohl's. Um manda-chuva da equipe, que nascia após ter adquirido a equipe Jordan no final da temporada de 2005, um choppé ali e uma salsicha colar, ficou estabelecido que o Winkle Rock seria piloto de testes da equipe. Ele teve a oportunidade de pilotar quatro treinos livres durante a temporada de 2006, rezando para que algo acontecesse com os pilotos títulos no ar, Thiago Monteiro e Christian Albers, para que ele pilotasse um grande prêmio de Fórmula 1. Em 2007, um ano novo, nova equipe, e a Midland estava de casa nova, sob a nova direção, agora com o nome de Spyker F1, uma equipe que constantemente sofria crises de identidade. Em três anos, três nomes diferentes, com o visual completamente renovado. Do amarelo da Jordan, passaram para as cores preto e branco da Midland, e dessa vez, a Spyker competiria a temporada com o carro laranja, a pedido de seu acionista Kel Mitchell, que adorava suco de laranja. Adoro, 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 adoro. Ator que mistriosamente sumiu da mídia, após o final do seriado Kennedy Kel, um dos melhores sitcoms da década de 90. Falo sério, era de longe um dos casos mais bonitos da temporada de 2007, nada muito difícil, considerando que havia um Google Earth com quatro rodas no grid da Fórmula 1. Mais uma vez, Winkler Hock ficaria segurando vela para o Albers e para o Adrian Sutil, que tomou o lugar do piloto português Thiago Monteiro. A macumba do piloto alemão, enfim, surtiu efeito, pelo menos nos cópios do Christian Albers. O piloto está escrito aqui, que foi assassinado na temporada anterior, pela outra lenda chamada Wilde Id, história que já contamos no episódio anterior, deixa emocionante quadro, no qual você pode ver aqui no card acima, se viu sem grana para continuar a temporada, não restando outra opção, a não ser demitir o piloto. Segundo o Michel Molle, foi a decisão mais difícil que ele tomou na carreira. Eu posso jurar pra você, que quase escorreu uma lágrima, quando ele reencarnou Roberto Justi, falando a famosa frase, A chance de Marcos, o Michael Rock chegou no GP da Europa, em Nürburgring. Ele partia da última posição do grid. Tudo parecia que seria mais uma correnta normal. O Michael Rock largaria dos boxes? Só que na segunda curva, já começou a pingar algumas gotas de água na câmera. Era sinal de chuva? Ou do suor do cinegrafista? A loucura começa com os dois carros da BMW se tocando. Hamilton teve o pneu furado. Deve de puta saia a pista. A chuva aperta. Antes de começar a segunda volta, já a galera começou a falar nos boxes. Como Kimi Raikkonen perdeu a entrada do pitch e não conseguiu se sustentar na primeira posição com o pneu de sneaks, porque a lenda Winker Rock o ultrapassou. Com isso, a Fórmula 1 testemunhava história, uma Spiker liderando uma corrida de Fórmula 1, à frente de potências como Ferrari, McLaren, BMW. Na terceira volta, vários carros aquapanaram e na primeira curva do autódromo de Nardubu. Uiiiiiii! Na sétima volta, quando retoma a corrida, infelizmente o carro da lenda foi engolido por diversos outros carros. Ele deve ter tirado o pé para não ficar tão humilhante para os adversários. Infelizmente, na volta 14, o carro da Spiker sabotou o piloto alemão. Teve que abandonar a prova por problemas no motor do carro. Assim, encerrava sua única participação na Fórmula 1. A equipe foi incapaz de reconhecer o talento de uma lenda que emergia naquele 22 de julho de 2007. E na corrida seguinte, Sakon Yamamoto assumia o cockpit. Mas a lenda não desistiu do esporte a motor não, hein? Ele tinha a convicção que seu dia iria chegar. Depois de levar um chute na bomba da Fórmula 1, ele voltou para a DTM e por lá correu mais temporadas na temporada de 2008, 2009 e 2010. Em 2011, ele foi para a FIA GT1 World Championship. Nos carros de turismo, é que o público pode testemunhar a consagração do piloto alemão com o título conquistado na temporada de 2012. Ele só não pilotava carros de turismo, mas também pilota ônibus, como estamos vendo nessas imagens. Imagina você, sendo uma criança da Alemanha, esperando o ônibus, e aí de repente abre a porta e aparece o Marcos Wickerrock levando você para o colégio. Em 2013, ele participou de duas categorias, a FIA GT Series e a Black Punk Endurance Series. Ele ficou intercalando entre várias categorias de GT sem conseguir grandes resultados, até que chegou o seu ano em 2017, competindo pela ALT na categoria internacional GT Challenge, num campeonato composto por três corridas apenas, Mato Panorama, Spa e Laguna Seca. O Mato abandonou na primeira corrida, porém dominou as outras duas corridas restantes, consagrando-se campeão daquela temporada. Em 2018, o Wickerrock foi campeão da Black Punk GT Series Super Sprint pela categoria Pro-an, correndo com uma ALT número 26, dividindo o cockpit com o piloto francês, Niles e Stenzhenard. Seria o momento de eterno aprendizado para o piloto francês em absorver toda a experiência do piloto que liderou de Spyker. Naquele campeonato, era fichinha para Marcos. Ainda em 2021, o piloto está em atividade. Quem quiser acompanhá-lo nas pistas, basta sintonizar no YouTube mais próximo de você e assistir as corridas da categoria GT World Challenge Europe Endurance Series, está escrito até aqui, e prestar atenção no carro 26 da Audi Central. Inclusive, na etapa inaugural das 3 horas da corrida em Monza, caiu também uma chuva para atrapalhar a via dos pilotos com um pouco menos de intensidade, é verdade, se compararmos com a corrida da Europa de 2007. Ainda assim, a lenda que largou na 20ª posição, escalou o pelotão e chegou num decente décimo lugar. De vez em quando, ele corta o carro 25, como foi nas 24 horas de Spa, que aconteceu no último dia 1º de agosto, no qual seu carro chegou na 6ª posição. Inclusive, os gamers poderão pilotar com a lenda, basta adquirir o acento Corsa Competizione, e ir lá na temporada de 2018, escolher um carro da Audi R8 LMS, equipe Santa Elok Racing, carro 26, e aí vocês o encontrarão. Será que você é páreo para Wilco Rock? Gostaria de agradecer aos membros que apoiam este canal, tanto esse quadro, quanto os outros quadros do Flagame. Se você quiser patrocinar o Flagame, não esqueça de clicar aqui no botão Seja Membro, para você conferir todos os benefícios. Se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, o seu like é muito importante para que mais pessoas conheçam a história sagrada de Marcos Wink, e agora você pode acompanhar outros grandes dois vídeos que eu fiz para você aí no Flagame, que eu garanto que você vai gostar. Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo.